Música Bom, já dá pra perceber que nós estamos aqui na Clodema Scania em Guarulhos As margens da Dutra, altura do quilômetro 223,8 Aqui em Guarulhos, dezenas de boxes à disposição, peças, serviços, acessórios Tudo o que você precisar, as melhores ofertas em Scania E uma equipe altamente qualificada esperando por você, né? Exatamente, em todos os setores Tá certo, inclusive com essa preciosidade, você vai encontrar dentre as ofertas da Clodema Scania O que você parou pra gente agora, Marcio? Vamos lá, é um Scania R400 2005 4x2 Pronto pra ele levar agora também, né? Único dono, tirado zero aqui na Clodema, contrato de manutenção também Que maravilha, ou seja, ele não vai ter dor de cabeça E se for parado na estrada pela polícia rodoviária que está fazendo o seu trabalho certo Não vai ter problema também, né? A nível de procedência, tanto de documentação quanto de qualquer outro setor do próprio veículo que ele está comprando Tá tudo correto Tá tudo correto Pra ele fechar negócio, ele encontra um preço especial Que inclusive vai poder ser financiado também Também, pode ser financiado em até 60 meses Gostou? Você quer fechar negócio, é o que você procurar? Então liga pra gente 0800 7700 059 Faz tempo que você está programando um retorno na Escandinava e Scania em Uberlândia? Bom, o endereço é fácil, manda lá, Paulo Rodovia BR 050, quilômetro 73 no bairro Tibere É, serviços, uma equipe completa, pronta pra atender você Um pit stop ideal na sua viagem É bom parar aqui na Escandinava e Scania Tem assim de oferta, só que ó Essa aqui é uma delas, manda lá, Paulo É uma super máquina, ó Ano 92, 113, motor 360 cavalos, 4x2 Molezinha, você vai fazer esquilézão quanto aqui? Pra levar hoje, 95 mil reais Você tinha pago mais, você baixou então, hein? Fazer uma ofertinha, né? Tá certo Pode trazer o pessoal Vou dizer uma coisa, se for a pista, eu até preciso chorar um pouquinho melhor Você quer fazer ele financiado? Pode fazer financiado também, né, Paulo? Podemos financiar uma parte Como é que ele faz, Gio? Dá uma pequena entrada em mais 30 meses Percebeu como tá mais fácil de ter um Scania do que nunca? Liga pra gente, no 0800 7700 059 Um assim de ofertas esperando por você Mas estou vendo que a Codema, assim como todas as casas Scania, está num momento bom Todo mundo vendendo bastante, não é isso? Todo mundo, novo, usado, peças, serviços Agora você vai encontrar um R420, isso aqui é da série Evolução E eu vou dizer uma coisa Raridade encontrar isso aqui do estado que está, não é isso? É um caminhão muito novo, único dono, tirado zero aqui na Codema Conhece o histórico, tá tudo certinho Desde zero Com o contrato de manutenção, então você tem a vida do carro desde zero Manda a configuração pessoal de casa aproveitar lá Vamos lá É um R420, 2005, 2005, 4x2 Opa Caminhão, dois toques, revisado com garantia Agora se ele quiser fechar o negócio imediatamente À vista, ele vai encontrar uma condição favorável, não é isso? Ah, uma condição imperdível Legal Se você quiser financiar, também pode, não é isso? Uma entrada O saldo em até 60 meses Financiado através do banco E o pessoal aqui está pronto para agilizar da melhor forma possível Para sair tranquilo com o Scania dele, não é isso? O pessoal de vendas está aqui, o pessoal do banco está aqui também Então fica tudo resolvido aqui dentro Resolva agora mesmo Ligando para a gente no 0800 770 0059 Ou então no site superzerado.com.br Tá assim de Scania, esperando por você Escandinava Scania e Uberlândia está assim de ofenso Mais uma, não é isso, Paulo? Exatamente É FH 4x2, motor 380, ano 2005 Você faz por quanto ele? Esse aqui eu vou fazer o seguinte Vem para cá que você vai descobrir essa oferta Entra em contato com mais uma da Escandinava Scania esperando por você Bom, você está escutando o barulho Nós estamos aqui na Codema Scania em Guarulhos Pessoal fazendo a manutenção aí, sempre aproveitando Ou seja, o giro aqui é muito grande Não para, né? Serviço, peças, veículos novos, semi-novos E sempre treinando muito bem, não é isso, Márcio? É importante, não é? Com certeza Pessoal qualificado, treinado na fábrica Faz toda uma diferença Eu encontrei uma preciosidade que é essa maravilha aqui E quando ele falou que é 2006 Eu falei, mas o caminhão está novo Ele tem 250 mil rodadas, ele é pouco rodado O caminhão é novo E manda a configuração pessoal de casa agora Vamos lá, é um Scania P340 4x2, 2006, 2006 Com 250 mil quilômetros, original Praticamente novo, né? Veículo tirado zero na Codema Único dono E a gente estava conversando sobre o preço Não vou te falar de preço Porque o preço, olha Você não vai acreditar Preço imbatível E o melhor Ele ainda pode financiar também, não é isso? Pode financiar também Embora o veículo seja consignado Pequena entrada, só vem até 60 meses Meu Deus do céu Dá um jeito da sua vida? Então liga pra gente no 0800-770-0059 Esse Scania aqui e muitos outros estão esperando por você A Scania está fazendo tudo por você E fazer tudo significa mais do que pensar em caminhões e ônibus melhores Significa não parar de pensar em clientes satisfeitos Por isso, a Scania vai além em serviços, manutenção, peças e reparos E está trabalhando em toda a rede Scania Para que cada cliente se sinta em sua própria casa Na Casa Scania Scania, tudo por você